Fala pessoal, novidade no Pátio Jimbu, o lote vai estar disponível no leilão de amanhã em Osasco, às 10 da manhã, confira comigo. Você que está procurando uma moto de alta cilindrada, Rocket 3 2021, moto pequena monta, da partida em grena, com apenas 11 mil km rodados. Moto pequenas avarias, sendo elas o farol, o pisca, retrovisor, o tanque, a proteção do radiador e o pezinho do câmbio. Obrigado.